Nayara Azevedo usa calça leijing colada e quase revela o volume da tabaca. Dia de muito treino Nayara Azevedo, sertaneja, ex-participante do Big Brother Brasil e modelo. Quase deixou seu volume à mostra ao realizar mais um dia de treino na tarde desta quinta-feira, 09. Dia de muito treino, disse a musa, enquanto colocou na parte inferior um emoji de aplausos. Já na foto, Nayara Azevedo colocou seu corpão para jogo com uma calça leijing, enquanto começa a realizar seus agachamentos. Ela se produz até para ir na academia, disse um fã no campo de comentários. Será se tem brilho? Brincou mais uma. Que honra a A. Amo você amiga, V.C. botou pucando, afirmou uma terceira. Durante entrevista cedida ao programa Encontro, da Rede Globo, Nayara Azevedo comentou sobre César Black e Domitila. Que se chamaram de falso e debochada. Eu já tinha mandado para aquele lugar, levantado e nem terminava de ouvir a conversa. Para mim, já deu. Dá uma segurada na sua onda, na sua emoção, disse Nayara Azevedo. Já entendi, você não gosta de mim. Não queira nem imaginar o que eu penso a seu respeito. Vou levantar para a gente continuar se suportando aqui dentro, finalizou. Leia mais sobre Nayara Azevedo. Leia mais sobre Nayara Azevedo.